E como hoje é segunda-feira, já é tradição. Abrimos espaço para os lançamentos dos serviços de streaming. Vamos começar com os destaques do que chega no Disney+. As novidades não param de chegar ao Disney+. Nesta semana, novas produções engordam as opções do catálogo. Na sexta-feira, o streaming traz o sétimo episódio de VandaVision. Além disso, também chega ao serviço Bios, Maurício de Souza, da National Geographic. O documentário conta a história do maior cartunista brasileiro e criador da famosa Turma da Mônica. E não para por aí, novos episódios da série Exposeleitos e agora Muppets também devem completar as novidades do catálogo nos próximos dias. No olhardital.com.br, você encontra a lista completa do que chega ao Disney+, esta semana. Logo após o boletim, acesse nossa sessão de cinema e streaming e confira. E a dor de cabeça de Mark Zuckerberg continua. O Brasil já está pressionando o Facebook por conta da mudança da política de dados do WhatsApp. E agora a Índia se juntou a nós para cobrar explicações. Vejam só. A nova política de privacidade do WhatsApp parece não ter agradado mesmo. Na Índia, a Suprema Corte cobrou explicações da empresa de Mark Zuckerberg e ao governo local sobre os padrões de privacidade do aplicativo, que são inferiores aos das nações europeias. De acordo com o jornal local Indian Express, o documento emitido pela Suprema Corte em resposta a uma petição pública ressalta que a privacidade das pessoas é mais importante que o dinheiro e que as pessoas têm graves reservas sobre o medo de perderem sua privacidade e é nosso dever protegê-las. O WhatsApp tem até quatro semanas para responder ao comunicado da Suprema Corte. Até o momento, o aplicativo não comentou a situação. Para quem vem acompanhando o caso, na última semana o governo brasileiro também questionou a empresa sobre as novas políticas de privacidade do aplicativo. Com a polêmica, o WhatsApp congelou a mudança de fevereiro para maio deste ano. E por falar em dor de cabeça, a Microsoft corrigiu um bug no Windows Defender. O detalhe é que a empresa levou nada menos que 12 anos para consertar o problema. Pois é, acredite se quiser, essa vulnerabilidade acabou passando despercebida pela empresa e também por hackers durante todo esse tempo. A falha, que foi chamada de CVE 2021-240-92, foi descoberta em novembro de 2020 por uma equipe de pesquisadores. A vulnerabilidade foi observada em um driver rebatizado para Microsoft Defender. Esse driver é usado para excluir arquivos invasivos e infraestrutura que um malware pode criar no computador. Quando este driver exclui, aliás, o arquivo malicioso, teoricamente deveria substituí-lo por um novo e benigno. Mas os pesquisadores descobriram que o sistema não verifica especificamente esse novo arquivo. Então, isso poderia abrir uma brecha para que um invasor inserisse facilmente links duvidosos que fizessem com que o driver colocasse o arquivo errado ou até mesmo executasse um código malicioso. Felizmente, 12 anos depois, o problema foi corrigido. Isso num software que deveria oferecer segurança, no caso, o Windows Defender. Então, vamos lá.